Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os meus 4 livros lidos no mês de maio de 2019. Antes de começar, vamos aos clássicos avisos. O primeiro deles é que esse mês eu li na verdade dois livros físicos, que foram esses dois aqui que eu vou comentar logo mais, e um deles em e-book, que agora eu já recebi o livro físico, e o outro foi emprestado de uma amiga minha chamada Nadia. Muito obrigado, Nadia. E o segundo aviso é que aqui na descrição também vai ter o nome do livro que eu for mencionar, o minuto em que eu falo sobre ele, então se você quiser só ver sobre eu falar sobre um livro específico, é só você ir lá e clicar nesse numerozinho, que você vai direto pra lá. E também tem um link pra você ir pra resenha escrita lá no site, pra você saber um pouco mais sobre a minha opinião, e também o link pra você comprar o livro lá na Amazon, que se você comprar, vai estar ajudando o canal aqui, e estamos muito felizes por isso. Muito obrigado a todo mundo que está comprando com os nossos links. E o primeiro livro que eu li esse mês foi Os Meninos da Caverna, do Rodrigo Carvalho, que esse subtítulo já meio que resume todo o livro, no caso a premissa do livro, que é O Passeio de um Sábado à Tarde, que durou 18 dias, preocupou o mundo e mobilizou mil pessoas em um resgate quase impossível na Tailândia. E esse livro, na verdade, é um livro-reportagem que o Rodrigo, que ele é repórter da Globo, ele é jornalista também do Globo News, ele foi lá cobrir esse fato que aconteceu no meio do ano passado, de 2018, que vários meninos ficaram presos, na verdade, um time de futebol inteiro ficou preso dentro de uma caverna. Na verdade, o livro é muito mais sobre os meninos e sobre todo esse processo, tanto antes, quanto durante, quanto depois. Então, ele não foca tanto assim na questão investigativa jornalística, até porque, pelo que ele diz aqui, ele não ficou o tempo inteiro lá cobrindo. Mas, de qualquer forma, é um livro muito legal. Logo no iniciozinho do livro, já tem alguns momentos ali muito marcantes e que você vai ficar, tipo, com o coração, assim, meio querendo sair pela boca porque tem uns momentos muito bonitinhos, tem uns momentos muito tristes também. É bem curtinho, dá pra ler ele, assim, muito rápido. E você, como se diz, vai querer ficar sabendo um pouco mais sobre esses meninos. O segundo livro que eu li esse mês foi o livro que eu comentei, que foi emprestado da minha amiga Nadia, muito obrigado, Nadia, novamente. E se chama A Origem das Espécies, do Charles Darwin, que, provavelmente, você já deve ter ouvido falar ou sobre esse livro ou sobre Charles Darwin em algum momento da sua vida. Esse livro é um livro muito antigo, que foi publicado, originalmente, em 1859, se eu não me engano. E ele fala, basicamente, sobre a origem das espécies, sobre algumas das principais teorias que Charles Darwin inventou, digamos assim, teorizou. Ele apresentou conceitos muito importantes e que ninguém nunca tinha pensado nisso antes. Hoje em dia, a gente lendo o livro, você pode achar que é um pouco óbvio as coisas que ele tá falando, mas, pra época, não era nada óbvio. E uma outra curiosidade desse livro é que também ele foi escrito ao longo de muitos anos. Então, ele foi, literalmente, captando um pouquinho em pouquinho ali das pesquisas que ele foi fazendo ao redor de todo o mundo e resumiu tudo nesse livro. Inclusive, ele cita o Brasil ali na metade pro final do livro. É um momento muito breve, mas, pelo menos, ele falou da gente. Eu não faço biologia, ciências ambientais, nem nada do tipo, mas, mesmo assim, eu me interesso muito por esse universo da biologia, esse universo da natureza. Então, pra mim, foi uma leitura muito legal. E eu consegui me surpreender com como que ele lida com a morte. Nesse caso específico, ele fala muito sobre a morte dos animais e sobre a morte da natureza e como que isso é uma coisa super natural e que acontece. E os próprios bichos, eles, sabe, aceitam a morte de uma maneira muito corriqueira. Porque, literalmente, é uma coisa que existe, sempre existiu e vai continuar existindo. E a gente, como ser humano, a gente tende a se preocupar muito com isso e a gente se sente super culpado, sendo que nesse livro ele fala que isso é natural, sabe? Pessoas nascem e morrem. E é isso. A gente tem que aceitar. E antes da gente continuar, só pra você não esquecer de se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito e também curtir esse vídeo se você ainda não tiver curtido. É isso. Muito obrigado por nós continuando agora. E um outro livro que eu li nesse mês, no caso. O terceiro livro foi o livro que eu li em e-book, mas agora eu tenho a versão física em mãos que é essa belezura chamada Uma Mulher no Escuro, o novo livro do Rafael Montes. Aqui no canal já tem um vídeo falando só sobre esse livro e é um livro incrível. Eu consegui ler esse livro um pouco antes porque o Rafael me chamou pra dar uma lida no livro antes de lançar. E sério, esse livro é incrível. Eu adorei. E com certeza é um dos meus livros que tá no top dos tops do Rafael Montes porque ao mesmo tempo que ele é muito curtinho em questão de história porque eles passam em alguns poucos dias ali na vida da protagonista ele também é um livro que vai lá atrás, ele fala sobre várias coisas do passado dela, da Vitória e sobre a infância dela até chegar no hoje em dia e você entender mais ou menos o porquê que ela tá desse jeito. A Vitória, ela tinha 4 anos quando a mãe, o pai e o irmão dela foram mortos dentro da própria casa por uma pessoa que chegou lá e matou todo mundo e ela sobreviveu. E 20 anos depois, o que parece, esse cara que matou a família dela tá voltando pra acabar com a vida dela, né? Pra, tipo, coroar toda a desgraça que ele já fez na vida dessa menina que tá toda sequelada. São pouquíssimos os personagens que aparecem de fato, assim, com importância dentro dessa história e isso é o mais desesperador, porque com certeza alguém ali ao redor dela é o cara culpado e você fica em pânico pensando que ela não pode confiar em ninguém e ao mesmo tempo ela tem que confiar em alguém porque você ficar sozinho nunca dá certo. Então, até que ponto você pode confiar nas pessoas e até que ponto você pode, literalmente, dar a sua vida na mão de alguém? E é essa a grande coisa desse livro e o grande desespero enquanto você tá lendo. E o quarto e último livro foi uma leitura coletiva que a gente fez em parceria com a editora Suma do livro O Cemitério, do Stephen King. Esse daqui é o segundo livro do Stephen King que eu leio. Eu tinha lido o Belas e o Demecidas, que foi um livro que, se eu não me engano, lançou no ano passado que é do Stephen com o filho dele e esse daqui é um livro que eu fiquei bem surpreso porque ele se passa há muito tempo atrás, literalmente, eu acho que, se eu não me engano, é na década de 80. O que mais torna nítido o fato da história se passar nos anos 80 é que ele ignorou, e ignorou, assim, lógico, porque não existia, as tecnologias que são hoje tão comuns, tipo celular, internet, computador, sabe? São coisas que, com certeza, teriam mudado a história completamente. Eu tava gostando muito desse livro, mas o problema que eu senti é que o iniciozinho, ele demora bastante pra acontecer e pra, principalmente, chegar no verdadeiro plot do livro porque, tipo, na sinopse mesmo você já sabe que vai ter um cemitério, que alguma coisa vai acontecer. Então eu senti que demorou muito pra isso chegar e, quando chegou, o livro deslanchou muito rápido e ele desenvolveu a história de uma maneira muito rápida e aí, quando chegou nos últimos capítulos, assim, foi mais rápido ainda quando você vê o livro acabou e você nem conseguiu aproveitar todo esse momento do tipo que você queria saber mais sobre o cemitério, sobre essa questão de morte e tudo mais. Eu só senti que ele poderia ter reaproveitado um pouco esse tempo do inicio em que ficou muita calma e enrolação e poderia ter já trazido mais coisas, assim, emocionantes pra esse início do livro que ficou um pouco parado. De qualquer forma, é um livro legal, não chega a ser desses terrores, assim, que você vai deixar de dormir, mas é um livro muito mais voltado pro horror em que coisas estranhas vão acontecendo e que você não sabe muito bem o que tá acontecendo quando você vai ver, enfim, né? Esses, então, aqui foram os livros que eu tinha pra comentar com vocês. Me digam aqui nos comentários quais foram os livros que vocês leram nesse mês de maio e se vocês gostaram dessas leituras, se não gostaram. E também me diga se você já leu algum desses livros aqui. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!